Música Agora já chegamos em Curicipe para acompanhar o pré-carnaval. Isso, pré-carnaval, carnavocuras. Na verdade, nem pré-carnaval, né? Carnaval antecipado, a galera tem um bloquinho aqui para gerar. Bota para gerar, né? Só sei que já estou me sentindo no carnaval. E melhor ainda, né? Aqui no Espírito Santo também. Vamos curtir esse bloco que está legal para caramba. Um pagadinho. Vamos ver as loiras morenas e tudo o que tiver para curtir. Aqui tem gatinho também, viu? Espírito Santo é Espírito Santo. Amo Curicipe de Açúcar. Vamos lá, partiu! Tô aqui com a Tamiris, ela que é proprietária do Dona Bela Barra em Mucura em Sino Espírito Santo. E hoje, Carnaval Mucuras 2016 é pré-carnaval em Mucurici, né? Como é que está para você essa sensação, essa emoção aqui na cidade? Olha, a gente preparou esse evento com muito carinho, né? Para o pessoal. Todo mundo sempre queria fazer uma festa fechada aqui. E esse ano foi o primeiro ano que a gente está fazendo esse teste. E graças a Deus, a receptividade do pessoal está bem positiva. Ah, você é casada e bem casada, né? Carnaval e tal. Passa a ser bem acompanhada, né? Sou casada, muito bem casada. Meu esposo é o William, ele está ali nos bastidores. Ele não gosta muito de aparecer, não. Gosta, não? Não. Mas curtir carnaval ele gosta? Gosta, gosta bastante. Como é que é curtir carnaval casada? Ah, é legal. Ah, é legal. Quantos anos de carnaval cura? Esse é o nosso terceiro ano. Aí, esse é o primeiro ano fechado. Que a gente fez uma estrutura melhor para o pessoal, né? E a galera de Mucurici está gostando bastante. Carnaval Mucuras, esse é o terceiro ano, a terceira edição do bloco. As outras duas primeiras edições, a equipe conseguiu fazer aberto. Mas diante da crise financeira, das dificuldades que os municípios vêm encontrando, eles, para não deixar o bloco acabar, eles estão fazendo hoje o bloco fechado. O custo do bloco, da entrada ali, é só para custear a banda e para que o público possa sair mais satisfeito. O custo do bloco, da entrada ali, é só para custear a banda e para custear a banda e para custear a banda e para custear a banda. Cara, estamos aqui com a banda de pagode, que eu não sei o nome, mas até o final da festa vai saber, né Dani? Eu também não sei não, só sei que eu estou curtindo mais aqui. Vamos buscar o povo, Dani, quem que eu escolher? Aqui, achei uma. Ei, ei, tudo bom? Mim, qual que é o seu nome? Carol. Carol, desde que hora você está aqui? Ah, nem sei. Pegou para causar, não? Não, estou normal, de boa. O rock é massa, eu gosto de pagode. Estou aqui com o Jean, ele que é o cara da voz bonita, é o locutor. Jean, como é que está sendo aqui hoje? A voz hoje não está tão bela de costume, mas agradecer a Deus pelo rock nos deu e falar com vocês que esse canal está sendo um dos canais mais assistidos na internet. E fico feliz de entrevistar por você, sempre estou curtindo você, valeu? Seu canal é o melhor que está tendo. É mesmo? Você gosta do meu canal? Vou entrar no seu canal. É, legal, eu nunca vim aqui, não conheci meu curtir, não. É, você mora onde? Longo Story, sou de São Mateus e moro na Nucca, eu conheço meu curtir. Ah, Nucca? É sim. Você está inscrito no canal? Isso é bom. Eu vejo lá, sou amiga de Diego. É amiga de Diego. A musa das redes sociais. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A musa das redes sociais. Deus santo, bateu com dela? É, não, a pergunta é, Você ficou sabendo do acidente? Não, dessa vez eu já sei. Quem é ela? A musa das redes sociais, é ela. Vem cá, você, vem cá. Você ficou sabendo do acidente? Não. Qual o acidente? Que o nosso santo bateu. A cantada é uma espalha. Não teve acidente, não teve. Olha o que teve. O santo bate, capota, é assim. Mas a cantada foi boa, não foi? Foi boa. Você gostou? Eu fiquei sem reação, eu fiquei sem reação. Foi boa. Mas fosse pra pegar, pegaria? Não. Gabriel, eu fiquei sabendo que é um dos caras mais doidos aqui na semana. na cidade, é verdade? Rapaz, a gente tem que brincar, né, velho? Tem que brincar, porque senão não tem graça, não, né, velho? Como é que é carnaval assim? Você costuma pegar muita mulher ou só o cara de uma mulher só? Só uma mulher, velho. Só uma mulher, até adora no meu coração já. Então eu vou ser de uma mulher só de cada vez. Joga a mão pro céu e diz, vai safadão, vai safadão. Tu namorando, tu namorando? Tô, tô, tô namorando. Por que quanto tempo? Vai fazer uns quatro anos já. Mas você tem coragem? Rapaz, tô sofrendo, mas tô aguentando. Como você é burro, que coisa absurda. Quando chega o carnaval, você não dá vontade de dar tchau, não? Rapaz, vou te falar a verdade. Bem sincero. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não. Aham, sei, sei. Você já deu essa vontade? Não. Que queira! Agora, agora nós vamos atrás delas. Atrás das mulheres bonitas. Ei, tudo bom? É, tudo bom. É pré-carnaval, você tá namorando, tá solteira, como é que tá? Enrolado. Enrolado? Carnaval chegando. Você vai dar a pé na bunda de alguém pra ir pro carnaval ou não? Vou não. Tá aí namorando mesmo? Não. Boa sorte. Ei, 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 ei. Falá, Ciel Gomes. Não, não vou. Não me engana, não. Eu não vou zoar muito, será? Não vou, não vou. É melhor curtir o carnaval solteira ou namorando? Acompanhado, claro. Namorando. Quando é a pessoa que você ama verdadeiramente, é muito melhor. Os amigos, quando estão curtindo lá, pegando um monte de mulher, É, não dá nenhuma vontade de ser solteiro. Não, não dá não. Endo, qual que é o seu nome hoje? Três. O seu nome? Sairene. Você vem sempre pra maldade? Sempre. Também tem cara que gosta da maldade. Tem que tá pra parada. Quando você vem, você dá PT, não, né? Às vezes, faz parte. Faz parte. Você também dá PT quando vem numa festa? Não, nunca. Mentira, ela dá sempre. Ah, tá namorando? Não, tô realizada. Curti bastante, peixou na boca bastante? Tô tranquila. Casada, namorando ou realizada? Realizada. Solteira. Oi? Vai ter alguma média de beijo, algum objetivo pra beijos na boca? Não tô contando com isso. Cadê a namorada, a esposa? Chegou em casa, guardada. E pode isso? Pode isso? Não, não pode, meu queres vir. É, né? Deu sorte. A paz dessa festa aqui, como é que tá a mulherada aí? Fernanda do Brasil. Você é o rei dos contatinhos, que eu tô sabendo, hein? Você sabe que não. Pínimo, por isso, você causa. Você gosta daqui também, você não perde, não. Ah, claro. Espírito Santo é Espírito Santo. Você que vai curtir o carnaval, você que vai viajar, abastece o seu carro na rede. De Ferrari, de combustíveis. Onde, Samuca? Em Nova Venecia e também em São Mateus. O melhor combustível pra você viajar com segurança, com maior economia, é Posto Ferrari. Posto Ferrari, o Vegas não abastece lá, hein? É nóis. Pegação. Vai rolar demais, hein? Pra você que gosta de beijar na boca. Eu que sou devagar, vou ficar só vendo. Você não gosta também, não? Não gosto, não. Não gosto de pegação, não. Sou quietinho. Eu não entendi, não. Ele não gosta de pegação. Eu sou pra namorar e casar. Não, menino, o cara é pra casar. Namora, mas adora o proibir, ó. Ele disse que é um cara pra casar. Pra casar? Eu sou o padrinho de casamento dele. Você vai arrumar a noiva agora pra me casar. Você quer com nós, então? Tô aqui com o vocalista da banda Pago Samba daqui de Mucurici. Como é que toca na cidade que vocês são de origem? Cara, é sempre bom. Nós somos aqui. Não medirem esforços pra que esse bloco acontecesse. Então, sempre tocar aqui é muito bom. Hoje você olha aqui, eu não vou falar a quantidade de pessoas. A gente começou a tocar por conta dessa galera de Mucurici. Você é vocalista, né? Como é que o vocalista pega mais mulher do que todo mundo da banda? Não, eu sou o cara mais sério da banda. É, eu sou o cara mais sério da banda. É, eu sou o cara mais sério da banda. É, eu sou o cara mais sério da banda. Olha, eu vou pegar a galera aqui. Toda banda do vocalista pega mais mulher. Não, mas quero saber de você. Você é namorado, namora, casado? Sozinho. Carnaval. Você que é o mais bandidão da parada? Nunca fui quietista, o cara é quieto. O cara é para morar, para casar, coisa séria. Deus tá vendo. Se pintar uma, eu tamo dentro. Se pintar duas também, tamo dentro. É, na hora. O olho do cara é azul, né? Eu quero ouvir de vocês. Acontece às vezes. As mulheres gostam muito de olhos azuis, verdes. Então, gosta. É isso, amigo. Gosta, gosta, mas eu tô amarrado agora. É o sogro dele. É o sogro? É o sogro. Estou vigiando o que a gente tá falando. E assim, carnaval é o seguinte. É, carnaval é o seguinte. Tem muita gente que dá pé na bunda para ir no carnaval. Você nunca fez isso, não, né? Não, tá louco. Some sério. Alô, João Júlio. Alô, João Júlio. Você também não vai falar que eu tava vendo o sogro. Tô aqui de perto pra tomar conta desse negócio aí. Mas você, quando era solteiro, você aprontava pra caramba, né? Sempre fui um cara santinho. Mulher já te largou pra ir pro carnaval? Nunca. Eu já larguei, mulher. Já brincando lá. Tô aqui com a Dayane Bagmark. Você que é moradora de onde? Montanha. Tá curtindo muito? Demais. Por isso, eu não pergunto. Vai dar PT hoje? Lógico. Tá resolvido, coração? Super. Vou falar aqui, você tava namorando. Você namorou muito tempo, não namorou? Um ano e meio. Namoral. Você gosta de contar histórias? Claro que sim. Você faz muitas histórias no carnaval pra contar? Lógico. Esse ano, nem sei o que vai acontecer, mas vai ser bom. Como é que é passar o carnaval namorando? Você passou o carnaval namorando? Ano passado, eu passei. Foi bom? Mesmo assim foi bom, gente. Não importa. Mesmo assim foi bom. Qual é a dica que você dá pra quem quer curtir o carnaval? Ó, quem tá preso, se for preso e vale a pena, continue preso. Mas se não vale a pena, sai fora. Se você tá namorando e não tá curtindo, é hora de dar? Tchau! Tchau! Dá tchau! É hora de dar? Tchau! Puxa o carnaval solteiro, pega a mão de mulher. Tá carente? Tô carente. Deixa o Instagram pra mulherada querer seguir aí, caso precisar. Dedece Oliveira. Só seguir lá. Dedece Oliveira. Deixa o Instagram pra mulherada seguir. J.R. Oliveira, pô, dando errado. O safadão, deixa o Instagram pra mulherada seguir. Rafael SF97. Eu não vou dar o Instagram, porque ele é um cara compromissado. Tô aqui com o doutor Osvaldo, prefeito de Mucureci. Doutor Osvaldo, mesmo com essa crise política aí, a crise da polícia militar, a polícia voltou e pode fazer essa festa aqui no Balneário, né? Bacana, né? É, nós estamos hoje no terceiro evento do carnaval antecipado de Mucureci. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum incidente. Eu quero aqui agradecer de público a presença da polícia militar, que esteve aqui nos três dias do nosso evento, trazendo segurança e tranquilidade para todos que aqui chegaram para assistir os nossos eventos. Tradição aqui na nossa cidade. Mucureci, que é uma cidade pequena, mas vem se despontando na área do turismo com o nosso balneário. O melhor válido em Mucureci, com certeza, é o Dona Bela. Faça o convite para a galera da região inteira que não conhece, vem conhecer o Balneário, vem conhecer o Dona Bela. Eu queria convidar todo o pessoal da região para estar vindo do Dona Bela, para estar conhecendo aqui. A infraestrutura do Balneário é muito boa. Vocês viram aqui, né? É bem legal. E a gente sempre está fazendo programação, buscar o vivo, fazendo alguns eventos fechados. E aí eu queria convidar a galera para estar vindo aqui conhecer. E vocês do Megazul, eu agradeço por ter vindo, tá? Foi muito bom ter vocês aqui. E que voltem mais vezes. Pessoal de Nova Venecia, eu queria chamar vocês para estar conhecendo aqui. É bem legal. Galera bonita, cerveja gelada, porções deliciosas. Então, vem para cá, vocês vão gostar. Está feito o convite. Nova Venecia em peso. Eu quero que vocês venham para o Dona Bela curtir. É nóis. E o nosso programa Megazul de Verão. Viva por aqui. Você curtiu junto com a gente, Guriri. E também agora, Mucurici, no pré-carnaval nessa Mucurici. Rapaz, foram muitas emoções. Teve tomo água, teve a gincana na praia em Guriri. E agora o Carnavocuras, pré-carnaval de Mucurici, que é muito legal pra caramba. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pela sua audiência. É só se inscrever no nosso canal no YouTube. youtube.com.br TV Megazul Oficial. No Facebook, só digitar TV Megazul. Curtir nossa página. E assista pelo Redenoticias.com. Nosso canal, o canal 31 da Rede... Rede Notícia. Da TV Notícia em Nova Venecia. Não é, Dani Lima? Só assistir. O bom de hoje foi passar aquela manhã maravilhosa com a equipe maravilhosa de Nova Venecia, da Rede Notícia de Comunicação, né? É isso aí. Rede TC e Rede Notícia de Comunicação, canal 31 e canal 26 de São Mateus. Galera, muito obrigado pela sua audiência. Valeu. É nóis. Galera, muito obrigado pela sua audiência.